Música Sejam muito bem-vindos alunos do quinto ano da Rede Municipal de Ensino. A professora Michele Reis vai apresentar para a gente a última aula da nossa sequência didática, não é, Pró? Estou com saudade, Carol. Gostei tanto de estudar frações com vocês. E eles também, eu tenho certeza. Alunos, a gente vai fazer agora uma revisão. Então, fiquem atentos porque a aula de vocês vai começar agora. Obrigada. Vem comigo mais uma vez, já para a reta final do nosso aprendizado. Vimos muita coisa sobre fração. Então, vamos lá. Nós estamos na nossa última aula da sequência didática, comparação de frações. Essa é a aula 5. E para não perder a rotina, vamos localizar a nossa sequência. Está lá no caderno Nossa Rede, Matemática do Quinto Ano. E já estamos caminhando para as últimas páginas, 133, 134 e 135. A nossa aula de hoje, como Carol falou muito bem, é uma aula de revisão. E o que é que a gente vai revisar? As noções básicas que aprendemos sobre frações. Fração é uma divisão. Lembra que eu fico martelando isso todo o tempo para que você perca a ideia que fração é algo novo ou algo diferente? Fração é simplesmente uma forma diferente de representar a divisão. Nós aprendemos e vamos revisar hoje que o mesmo valor pode ser representado por frações equivalentes. Lembra da dobradura que fizemos na aula anterior? Vamos entender também que numerador representa a parte que tomamos, né? E o denominador representa quantas partes foram divididas o inteiro, tá? E, por fim, observar as relações existentes entre o numerador e o denominador. Porque isso facilita muito nos nossos cálculos, especialmente quando vamos localizar ou conseguir frações equivalentes, tá bom? Na aula de hoje, nós basicamente vamos fazer os exercícios do livro, tá? Mas, tira a ideia da cabeça que eu vou responder o dever todo para você. Não, 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 não. Eu vou apenas mostrar para você um caminho, né? Que você deve percorrer ou um pensamento que você deve ter em relação à maneira de resolver a questão. E vou resolver uma ou duas questões, mas as outras eu vou deixar por sua conta, tá bom? Então, pega tudo aí, o material, o copo com água. Se você tiver com o livro na mão, vai ajudar muito. E mãos à obra, tá bom? Que vamos começar resolvendo a nossa questão. Essa primeira questão está na página 134 do livro. É a questão número 13, tá? E essa questão envolve o seguinte, o conceito de fração como divisão. Observe o enunciado da questão. Complete as lacunas com os números inteiros, entre os quais se encontra cada uma das frações abaixo, como no exemplo a seguir. Observe aqui que ele tem a fração 9 meios. E aí, onde é que está localizado 9 meios? É como se a gente estivesse pensando em uma reta numérica. 9 meios, eu vou localizar ele aonde? Eu sei que não é um número inteiro. Então, eu vou localizar ele aonde? Então, no exemplo aqui, ele disse que 9 meios está localizado entre o 4 e o 5. E é bem lógico. Por quê? Porque se você lembrar que toda fração é uma divisão, você vai pegar a fração 9 meios e vai transformar ela numa divisão. Como você vai fazer? O numerador é o que eu tenho para dividir e o meu denominador é o divisor, que é o 2. Estou usando aqui o próprio exemplo do livro, tá? 9 meios. Então, eu tenho 9 coisas para dividir em duas partes, tá? Então, vamos lá. 9 dividido por 2 dá 3, 4, 5, 10. Revisita aí a tabuada, a multiplicação. Que número eu multiplico por 2 para dar 9? Lembra rapidinho? Vou dizer, é o 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, eu ainda preciso de 1. Então, esse aqui é o meu resto. Então, se essa divisão deu como resultado 4, então, isso quer dizer que essa minha fração, 9 meios, ela vai estar depois do 4. Então, como o próprio livro colocou, esse número, 9 meios, que é um número fracionário, vai estar localizado entre o 4 e o 5. Beleza? Vamos trabalhar aqui outro exemplo. O exemplo de baixo. Lembrando que estamos utilizando o conceito de fração como divisão. Eu tenho a fração 8 quintos. Onde fica? Fica localizado em que número? Mas só para ver se você está sabido mesmo, observe a relação aqui entre o numerador e o denominador. O 8 é um número maior do que o 5. Então, observe. Eu tenho mais coisa para dividir do que pessoas para receber. Então, se eu tenho mais para dividir do que para receber, então, quer dizer que esse resultado aqui, com certeza, vai ser um número maior do que 1. Beleza? Então, vamos lá fazer a nossa divisão certinha. Eu tenho 8, que é o meu numerador, para dividir por 5. Que número eu boto aqui, que eu multiplico por 5, para dar 8, ou um número perto de 8? Será que se eu botar o 2 aqui, 2 vezes 5, vai dar certo? 2 vezes 5 dá 10. 10 não dá, porque é maior que 8. Não pode. Então, 2 já saiu da jogada. Eu tenho que pegar um número menor. E menor do que 2, só 1. Então, 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Eu nem preciso ir à frente na conta. Eu sei que essa fração aqui, já que o meu resultado deu 1 nessa divisão, eu já sei que essa fração 8 quintos, ela fica depois do 1. É um número maior do que 1. Então, o 1, se ela é maior, então, meu 1 vai ficar aqui, porque ela está depois do 1. E aqui, vai estar o 2. Então, 8 quintos está entre o 1 e o 2. Só mais um exemplo para você fixar como é que a gente está resolvendo essa questão. Tá? Vamos pegar 10 quartos. 10 quartos. O numerador sempre vai ser meu dividendo. O que é que eu tenho? 10. E o denominador, o divisor, que é 4. 10 dividido por 4. Que número eu boto aqui? 1? Não, acho que 1 é pouco. 2. 2 vezes 4, 8. Ainda está dentro. se eu botar 3 aqui. 3 vezes 4, dá 12. 12 passou. Então, não podemos. Temos que voltar para o 2. Então, o 2 vai ficar aqui. 2 vezes 4, 8. 8. Para chegar a 10, ainda faltam 2. Então, o 2 é o resto, mas o que eu tenho que prestar atenção é no resultado aqui. é nesse aqui que eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque eu sei que a minha fração vai ficar localizada na reta numérica depois do resultado da divisão. Então, se eu pegar a fração 10 quartos e for colocar numa reta numérica, ela vai ficar justamente depois do 2. Então, se é depois do 2, você tem que escrever o 2 na frente, ela e o 3 logo após, tá bom? Então, aqui no quadradinho fica o 2 e logo aqui vai ficar o 3. Então, 10 quartos está localizado entre o 2 e o 3. Vou parar aqui. Essas duas outras eu vou deixar por sua conta, mas eu só quero reforçar a dica. Realizar a divisão do numerador pelo denominador que foi o que a gente fez ajuda a encontrar a resposta, tá bom? Vamos acompanhar aí nossa novelinha que já está chegando no fim. Menina, eu acho que já está na hora da gente pedir a conta. Verdade, a gente pediu. Você traz a conta, por favor? Está no horário, né? É. Quando será que essa conta vai dar, hein? licença. Ó, ficou esse valor aqui. Qual a forma de pagamento? Ah, tá bom. Vou pagar no Pix. Ah, no Pix a cliente tem desconto. Ih, oba! Fazer a conta aqui. Vai. Aqui, ó. Vocês vão pagar esse valor. Não, deixa eu ver também. Poxa, ficou um valor bem legal, viu? Olha, com esse desconto, com um atendimento excelente, uma pizza maravilhosa, esse lugar está de parabéns. Obrigado. Aqui, ó. A gente fica feliz que vocês ficaram satisfeitas. Comprovante. Nossa. Voltem sempre. Obrigada. Com certeza voltaremos, hein? Obrigada. E aí, vamos? Vamos? Vamos. Eu acho que aquela pizza tá veragostosa, hein? Mas vamos falar o importante também que é funcional dentro de uma pizzaria que é desconto, não é isso? E eu tô falando de desconto, mas desconto tem também a ver com frações. Por quê? Quando a gente fala de desconto, a gente diz 50% de desconto, 10% de desconto ou 5% de desconto num valor que você vai pagar. Mas quando eu falo porcento, esse porcento faz referência a um tipo de fração, que é a fração da porcentagem. Então, porcento refere-se a palavra cem. Então, quando você diz 10% é a mesma coisa de você estar representando essa fração aqui. 10% ou 10 sem avos. Quando você fala 25% é a mesma coisa de você estar falando 25 por cem avos. Ou 50% cento cinquenta cem avos são frações. Então, nesse caso, toda vez que o denominador é cem, essa fração corresponde a uma porcentagem. Tá? Então, vamos pensar em equivalência agora. Olha aqui. Eu tenho cinquenta por cem que é a mesma coisa deu dizer cinquenta por cento. Lembra quando a gente estava estudando equivalência? Então, quando eu digo que uma fração é equivalente, é uma que tem o mesmo resultado da outra quando a gente faz uma divisão. Ou aquela que tem o numerador exercendo a mesma relação sobre o denominador nas duas frações. Então, olha aqui a minha fração. Eu tenho aqui já marcado que cinquenta por cento tem como fração equivalente um meio. Mas você vai dizer o próximo são números tão diferentes. Sim, são números tão diferentes. Mas se você observar a relação entre o numerador e o denominador é igual. Por quê? Porque no meio o numerador é a metade do denominador. Então, cinquenta é a metade de cem. Então, as duas frações têm o mesmo valor, a mesma relação entre numerador e denominador. Então, sem duvidar com toda minha fé, eu digo que são frações equivalentes e você também pode dizer a mesma coisa. Observe aqui esses outros resultados. Aqui é uma pegadinha. Eu botei o numerador maior para você escorregar e achar que seria uma relação igual. Números maiores e tudo, mas não, não tem nenhuma relação igual. Inclusive, por que o numerador é um número maior do que o denominador? Então, aqui é uma fração imprópria. Não tem como ser equivalente. E aqui, porque também não é só meio. Olha o 2 na frente, então, presta atenção nesses detalhes. O número aqui não é meio, o número aqui é 2 e meio. Então, são números bem diferentes, tá bom? Mas, vamos pensar numa situação, ainda voltando para a nossa pizzaria lá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eles comeram uma pizza e foram pagar a conta, e quando chegou lá, o valor deu 52 reais. Então, o garçom, muito gente boa, falou, olha, gostei de vocês, o meu patrão me autorizou a dar 50% de desconto. É um descontão ou não é? Ah, eu amo quando chego numa loja, tá tudo em promoção, 50% de desconto. Por quê? Porque, baseado naquele conceito de equivalência que a gente viu no slide anterior, a gente já sabe que 50% é um meio, e um meio é a mesma coisa da gente dizer metade. Então, no final, qual valor o cliente vai pagar? Calcular 50% é muito fácil. Por quê? Porque eu vou pegar o valor total e dividir por 2. Então, se eu quero achar 50% de 52 reais, é a mesma coisa de eu pegar os 52 reais que foi o valor da minha conta na pizzaria e dividir por 2 que eu vou estar achando a metade vou achar a metade desse valor. Então, 52 dividido por 2. Você lembra como faz essa conta? Vamos então em partes. 52 eu posso começar e devo começar com 5. 5 dividido por 2 que número dá? Dá 1? Dá 2? Dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Para 5 eu preciso de 1. A minha conta acabou? Não. Eu ainda preciso usar o 2. Então, esse 2 junta aqui com 1 para formar 12. E eu pego 12 agora e vou dividir por 2. Então, 12 dividido por 2, que número eu boto aqui vezes 2 que vai dar 12? Vamos pensar. 3 3 vezes 2 dá 6. Não dá. 4 4 aqui vezes 2 dá 8. Chegou perto, mas não. 5 10 não dá. 6 6 vezes 2 dá exatamente 12. Então, 6 vezes 2 12. falta alguma coisa? Não. Então, 52 dividido por 2 dá 26. Então, se ele recebeu 50% de desconto, quer dizer que cada um, ou o total do valor que eu vou pagar é 26 reais por conta do descontaço que eu recebi desse garçom gente boa, né? Então, o cliente vai pagar metade do valor e essa metade do valor corresponde a 26 reais. Beleza? Vamos lá acompanhar. Eu estou gostando da história, viu? Massa pronta, preparo finalizado. Agora é só deixar descansar que a pizza de amanhã vai ficar ó, maravilha. Rapaz, chefe, eu estava aqui pensando, matemática é muito mais do que fazer apenas contas no caderno. Jamais ia imaginar que dava para usar matemática até para fazer pizza. Rapaz, a matemática está no nosso dia a dia, está na nossa volta e a gente precisa aprender a enxergar ela no nosso dia a dia. E você está no caminho certo. Estuda, se dedica, que você chega longe, viu? E aí, vamos para casa? Oxi, já gostei dessa palavra? Bora! Gente, que conselho legal, não foi? Que os nossos personagens fizeram entre si. Mas eu também tenho um conselho para você, viu? Assim como o cozinheiro pensa que matemática é para a vida, para a gente observar tudo à volta, encontrar matemática, não só no caderno, o meu conselho para vocês é esse, viu? Continue exercitando as questões de frações estão lá nas páginas 135, as questões 15 e 17, tá? São as questões finais que vão trazer uma revisão mais aprofundada do que a gente estudou sobre fração, tá? Continue exercitando em outras áreas, pegue mais livros, se tem acesso ao tablet, pega, pesquisa questões, por quê? Porque já que matemática é para a nossa vida, por que não continuar aprofundando o que você já aprendeu, certo? Você só tem a ganhar, nós só temos a ganhar, professores e alunos, tá? Então, já perto do meu tchau, já chegando na despedida, eu vou trazer a nossa última questão, que é a 16, para a gente revisar conceitos de equivalência entre frações, tá? Na questão 16, pede para que a gente encontre frações equivalentes, algumas ele deu dica, outras ele deixou totalmente em branco, a que está totalmente em branco, ó, é um açúcar para você, né? Só você completar com duas frações equivalentes que você conhece, ou se você destemido, quer arriscar, tenta pensar numa fração equivalente totalmente diferente, acha a outra fração equivalente a ela e está tudo lindo, tudo ok, mas, se você ainda está aprendendo, também seguro, vai pelo caminho que você já conhece, porque também você vai chegar lá, mas vamos aqui para letra A, para você entender mais ou menos o percurso que você vai fazer para resolver essa questão, na letra A ele deu a dica só do denominador, então, segura essa dica para trabalhar também o numerador, observe que ele deu os dois denominadores, ele deu 13 e deu 26, qual é o grande saque aí? O grande saque é você entender qual é a relação entre 13 e 26, tem que ser boa a imaginação para poder achar essa relação, mas a maioria das vezes é uma relação ou de multiplicação ou de divisão, então, pense aí 13 e 26, se eu pegar 13 e multiplicar por 2, eu vou obter justamente o 26, então, você já sabe que essa relação aqui entre eles é de multiplicação, tá? Então, 13 vezes 2, 26, então, gente, para achar equivalente, você tem que se ligar que o numerador que você colocar aqui também vai ter que ser multiplicado por 2 para botar aí embaixo, então, vamos a essa questão, eu tenho 13 aqui, certo? E para que ele seja equivalente a 26, eu já sei que aqui é 13, eu multipliquei por 2 para dar 26, então, o número que eu coloco aqui, o outro que eu coloco aqui vai ser o dobro do de cá, então, aqui pode ser qualquer número, eu posso botar o 5, posso, 5, 13 avos, contanto que do lado de cá, eu também coloque um número que seja multiplicando o numerador por 2, então, aqui vai ser quanto? vai ser 10, certo? Qualquer número que eu botar aqui no numerador na fração equivalente também vai ter que ser multiplicado por 2, tá certo? Então, aqui cabe muitas respostas, você só tem que se ligar na relação, porque também tem que multiplicar por 2, assim como o denominador foi multiplicado por 2, tá bom? Vamos aqui a letra B, a letra B, fácil, fácil também, nessa letra B, você pode aproveitar, já que ele não deu resposta nenhuma, para ampliar o seu conhecimento sobre equivalência e relações, por exemplo, observe a relação aqui do 14 com 7, 14 é o que do 7? Pense aí, pense, multiplicação, o que tem a ver 14 com 7? Então, 14 é o dobro de 7, então, a relação aqui, numerador e denominador, é que o numerador tem que ser duas vezes o denominador, então, qualquer fração que você coloque aqui, você tem que lembrar que o numerador tem que ser o dobro ou duas vezes, né? o denominador, então, eu posso, qual é a fração que eu posso colocar aqui? Vamos lá pensar juntos, o legal dessa questão é que ela cabe muitas respostas, contanto que você entenda a relação que existe ali, tá? Então, vamos lá, eu já vi que o de cima é duas vezes o de baixo, né? O numerador duas vezes o denominador, então, aqui eu vou ter que usar a mesma relação, eu vou botar oito e aqui embaixo eu vou botar quatro, é a mesma relação, tá? Eu vou botar aqui, se eu ver seis, e aqui eu vou botar três, é um caminho que eu posso percorrer, numerador duas vezes o denominador, beleza, ah, mas esse caminho pra mim é mais difícil, vou apagar e mostrar um caminho seguro, qual é o caminho seguro pro? A multiplicação, se você multiplicar pelo mesmo fator, tanto o numerador quanto o denominador, você sempre vai achar uma fração equivalente, então, quando você não souber nada, você vai lá e multiplica, ó, multipliquei por dois e embaixo também eu tenho que multiplicar igual, pelo mesmo fator, o que que eu falo fator? Fator é o número que eu vou multiplicar, certo? Então, vai ser quatorze vezes dois e aqui também vai ser sete vezes dois, então, se eu botar quatorze vezes dois, aqui eu vou encontrar vinte oito e se eu botar sete vezes dois, eu vou botar quatorze, vou encontrar quatorze, então, também vinte e oito quatorze avos é equivalente a quatorze sétimos, tá bom? E assim sucessivamente, olha, esse tempo foi maravilhoso, quebramos a cabeça, discutimos, ficamos com muita fome por causa da pizza, mas, eu quero deixar aqui, meu muito obrigado para vocês e para os professores também que estão caminhando junto com a gente, espero que esse conteúdo tenha agregado muito ao seu planejamento e também as suas atividades de sala de aula, viu? Um beijo, obrigado e até a próxima!